eu vim mandar um salve para tropinha que tá chegando no meu canal se você se inscrever e deixar o like eu deixo você pegar no meu Bilal quebrou para você que já é ou sonha em se tornar um youtuber review aqui do arquivo no vídeo e acessando a tudo sobre o editor para você então meu parceiro a gente já começa com essa ideia aqui do Vanquilha atirar o sistema de reviver na solo quando morrer vai para a sala de x1 quem ganhar revive gostou deixa aí seu comentário eu gostei muito seu comentário novidade esse em breve ninguém vai entender nada novidade aí do Gilson Santos vulgo se responde o motivo da saída confirmou que sim saiu da God está sem time sem contrato e ele disse que quis sair porque o contrato estava acabando e não queria renovar então ele achou o melhor que foi a melhor decisão para o mesmo né e agradece a organização por entender tudo isso e o mesmo fala que sim já tem propostas será que ele joga tropinha CLBFS em deve jogar quando eu acho que quando o cara sai tropa é porque a organização já tá né de olho né dificilmente é difícil cara querer sair por sair ó esse cpiza fonte ela meta de anúncio e ameaça agora estão anunciados na equipe da meta mas o jogador também chegou aqui da Stars Horizon da série B dessa vez é o porcão meu parceiro que me vem bom hein E aí e o Marco falou que sim até org do level Qual que é org do level troca e pode se separar quando acabaram o contrato eu vou quebrar a calda BD imagina o presencial assim ia passar nós ia quebrar se nós ia quebrar todo mundo se julho eu vou jogar o presencial a up é a up eu sei uma parada que eu não me falo muito essa aqui ó olha aqui no discórdia olha aí vai estar atruvejando lá trope atruvejando parece que tá gerando uma festa alguma coisa e tal somzão batendo no fundo ó e eu que não me chamaram mano também esse também e qual é esse aí ó me fala aí meu irmão eu amo eu nem suco é então E aí mas isso aí tá gerando tá gerando terremoto alguma coisa e aquela aquela massagem diferente não você não veio um dia que sabe que a minha volta eu vou lá acho que é porque tá botando o livro vem juro vai cadê as massagistas tô brincando hoje que é uma massagista do ovo é eita que ovo que é outro aí a galinha bota o ovo onde aí esse rato esse rato dá um o bicho esse rato dá um caneco aí dá um canequinho também viu menino ovo mas ela bota pelo o ovo virou sequisto o edizão o meu dedo olha lá virou modelo propaganda o bicho é estranho que porra é essa mas tem montagem velho olha o tamanho parece a cabeça desproporcional com o corpo olha lá mano mas que desgraça é isso isso é montagem né não mano esse corpo não é dele não e o óculosão dele travessando não é montagem eu acho que não é ele não trova né eu acho que não é ele tá ligado não é o edizão eu acho que é alguém parecido com ele mano caramba parece não é o edizão não ele não deixa a barba assim não porra não é ele não aqui ele não deixa a barba assim não é vai para mano mas parece pra caralho viado isso é louco cara que eu olhei o cara que acusou o time de telar o mesmo olha só o que rolou o brasil a gente faz o meu amor um tiro marcado o que foi agora a minha cabeça o que granada da gente jogou a granada como quem tava de tirando uma flash da mochila da robô Coisa boa. Eu tenho gelo, eu tenho gelo. Eu tenho gelo. Eu tenho gelo. Arruchando já. Nascerca na verdade, nascerca na verdade. Mas eu vou nascer. Caralho, joga pela negativa. Do atras do bagulho aqui, Victor. Relaxa. Eu vou sair vivo. Eu vou pegar a chupetinha, eu vou pegar a chupetinha. Tem um gelo complexo. Valeu, valeu. Vai cair um. Tem uma corrida aqui, que a gente tá acabando já. Espera, deixa eu ver. Foi o maior pesquisa aqui de todo mundo. Mas não morreu já. Marca esses abastados na direita aí. Paga essa negativa lá. Vem cá, marca esses abastados. Ele já vai tá vindo. Ele já vai tá vindo. Mano. Também costa ainda dos pais. Para de espelar suas palmas. Olha onde é que ele tava ainda. Que porra? Que porra? Que porra? Que porra? Porra? Será que tá atelando mesmo, Trova? Será? Parece o cara da... Os cara já sabiam que o cara tava vindo, né mano? Caralho, meu Deus. O cara ainda cai, né? Tá vendo aí, né? E é porque eu não posso até lá, né? Tu tá vendo aí o que esses quatro feladas tá fazendo aí? Que minha nossa senhora acaba vindo no gás por onde a gente tá vindo, viado. Eu vou te dizer uma coisa. Quem? Quem? E aí tiveram que resolver isso na calma, meu parceiro. Acho que foi muito ruim. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Foi beleza então vocês aí. Ó, tá tudo clipado aqui, Jota. Pode ficar de boa, filho. Ô, Jota. O time aqui tá em live também. Se você quiser olhar lá, tá na Twitch. Twitch lá, filho. Aqui, aqui não virou cabaré não, tá? Ó. Ô, Jota. O que? Mas só. Não precisa viajar não, mano. Relaxa aí. Não, não é viagem não. É até lá mesmo. Não é viagem não. Viagem, quando é viagem, a gente fala assim que é viagem mesmo. Mas quando é até lá, é até lá mesmo. Eu morro. Oxe, deixa o cara na cal, ué. Oxe. Ai, ai, ai. Deixa o cara na... Deixa o cara na cal, porra. Falando aí, se Deus... Pra resolver? Tá. Mas quer ver a desgraça? Mandou aquilo recado, aquela... Manda um recado pra galera. Fala no Mickey, não esquece, hein? E manda um recado pra sua mãe, manda um recado pra quem você quiser. Um agradecimento, um beijo, um abraço. Tamo junto aí, pra todo mundo que torce pra nós. Essa NFA é nossa. Pode vir quebrar cal aí, quem quiser quebrar. Vai encadar pros caras. Ô, Bac, é. Bac fica tanto soltinho. Ele fica tanto soltinho, Baczeira. Tamo junto, tamo todo mundo aí. Tamo todo mundo, não tem maldade com ninguém. É isso. Tamo todo mundo. Eu não, eu odeio um monte de gente. Eu também aí. Acho que algum time vão quebrar a cauda de vocês nesse final de semana na NFA. Boa sorte. Enquanto eles pulam na nossa cauda, pulam na cauda deles. Eles vão tomar o tático do tático. P4, low, treino na luz. Quem é esse aí? Quem é que é o Mamute, é? Vai ser a leve de você, viu? Vai pegar aqui não, vai pegar aqui não. Vai pegar aqui não. Ah, tá. Isso aqui é mobile, né, velho? Eu cheguei primeiro, então até pra B4. Que é o tal do mobile? Vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Olha os caras vêm atrás da luz. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, velho boiado, que não é de ontem nós. Só para B4. Estamos juntos aí, ó. Depois de ficar chorando a live aí. Fala que nós ficamos falando até aí. Aqui tá rápido. Aqui tá rápido. Eu vou fazer isso agora. Ó, eu tenho 7 granadas. Pra fazer chuva nessa casa aqui, não. Não vou evitar, não. Salve. Caralho, mano. É, tô lá no Diego. Deixa o horário, que o mapa todo tava contra eles. Caralho, isso aí, ó. E aí, tropinha, aproveita. Ah, multificou puta, hein, tropa. Hum. Já atira o print, tá bom? Os grupos da LBFF, meu parceiro. LBFF. Grupo Alosgrani. Caio com fluxo. Metapen. Santos e VivoCade. Um... Pod, Laud, NTZ, Top 10, SS, City and Liquid, P4 Corinthians, Net Shoes. Ó o Net Shoes. Ué, mano. Ó o Net Shoes, tropa. A net Shoes subiu ou comprou vaga, será, tropinha? Eu não lembro, mano. Subiu ou comprou vaga, Net Shoes, tropa? Comprou, né? Ah, tá. Comprou do Cruzeiro, né? Era o Cruzeiro. Ah, verdade, verdade. Aí tem a Fúria, tem a Team Solid, né? E a Team On. Dia 12 e o negócio vai pegar fogo. Como também, agora a rodada vai ser três vezes por semana. Sábado e domingo, o mesmo horário de sempre. E na segunda, sete horas da noite. Gostaram? Vai começar a farpar o Lúcio e farpante? Não, não, não farpando não. Tô falando que os caras choram muito e... Ó o Lúcio japonês, ó. Uma hora o pai vai ter que dar aquela lançada de farpa no Twitter mesmo, porque os caras só choram. Os caras que me xingam lá, porque eu só matam, que eu falo nada em nada. Aí fica no tete a tete, não troca. Eu ri bem assim, droga. Já leva logo os quatro, já leva logo os quatro. Vou clima, vou clima. Não dá nada, TG sem dar teu lado, sou eu. Peço gosto mesmo, né? Jones e Next mesmo no time. Você fala que nunca vai se separar do Next. Isso não pode futuro? Não sei, mano. Pode ou não pode, mas... Se não ficar no mesmo, qualquer time que nós for, não vai quebrar, mano. Já era, mano. Quem vai sair perdendo, vai ser organizado. Ó o back de novo aí, droga. Já era. FxPiu não é bem. Jota, vereador, falou do sexto jogador. O que ele disse? O papel misterioso, tipo, quando a gente acha que talvez o problema seja os jogadores, entendeu? Aí a gente descobre que nunca foi o problema os jogadores, entendeu? Contratar alguém. O problema era só administrar quem estava dentro. Certo. Dar talvez uma chegada maior nos meninos, que tem a corda aí e tudo mais. Mas eu vou trazer um sexto jogador, mano. Eu vou trazer um sexto jogador. Só que eu tô muito ansioso, mano, de tomar decisão e isso é o que eu quero, entendeu? Misterioso nós e não são. Não é o Akazee, eu tô 100% de certeza pra vocês disso. É Amorim? É Amorim não também, 100% de certeza pra vocês que não é Amorim, cara. Não é eu não? E a Black Dragons, topinha, será que vai ser desfeita? Olha só o que rolou, topinha, no Safe Podcast. Porque são outros jogos também que entram em parceria, né? Então, assim, assim vai ter novidades. Essa aqui é a dona, né, tropa? Essa aqui é a dona? Acho que é a dona, só pode ser ela, né? Aquela que sempre tá. E a gente vai falando aos poucos nas redes sociais da Black Dragons. E no vídeo de hoje você vai ver. Não, eu acho que pra hoje... Eu posso fazer uma que vai dar radioativo. Faz. Faz, faz, faz. Eu não vou deixar lá na situação não. Ah, é, nas por ruim não. Vai, faz. Eu tô aqui, eu tô de mole aqui, ó. Já tô aqui, vambora. Você pediu? Você pediu? Ô, meu Deus do céu. Ó, vou perguntar, você tem certeza? Está certo disso. Não, agora eu tô curioso também. Bora. Dragões. Essa é a Dragões, essa é a Line. Joga a Liga das Américas ou não? Você pediu. Ah, dona, seja sincera, pô. Vai, você falou, tô aqui. Eu pensei, eu falei, ó. Não, não vou fazer. Vai te deixar desconfortável. Vamos ver, vamos ver a resposta dela. Ó o drama. Vai chorar, vai chorar, vai chorar ela. Se chorar, eu já sei a resposta. É. E no vídeo de hoje, você vai ver. Eu falei. Cara é bom, cara é bom. Eu falei, cara é bom, eu gostei. Gostei, gostei. Agora eu apareço todo dia, agora. Gostei. Amanhã você tá lá, pelo menos. Então, Dionys Tropinha, em seus stories, tá fazendo teste em outra ordem? E simplesmente, ele respondeu que não, né? Mas, conforme você acabou de ouvir isso daí. É, mano. O que falta para os players? Só vai jogar eu, se eu sei. Tropa, se a gente tem um coach, Tropa. A gente tem um coach bom. Vamos supor, uma estrutura boa, tá ligado? Pensei que não trave pros quatro. Pensei que não trave, uma GH da gente estando junto. E um coach, Tropa. A gente ia ser pica, tá ligado? Farpa da Cruz, o Guizinho. Farpa da Cruz? Se o Farpa da Cruz, ele vai falar da minha vida pessoal. O que será que tem da vida pessoal dele? Ah, miado. E aí, Tropa? O jogador Vitinho, ex-Tropa GG, lançou em seus stories. Disse que o misterioso da Tropa é o Moreira. Conforme a gente já vinha falando. E ele disse que... Olha, bicho. Quem é o misterioso da conta verificada que jogou na... Caralho, ele esparrou, viado. Caralho, viado. Será que ele esparrou mesmo? Será que é mesmo o Moreira? Ou ele tá só no Daú será o Vitinho, mano? Ah, tá aí. É porque o da Cruz falou do Dancio. Foi isso que ele falou da vida pessoal, caralho, mano. Que doiante, mano. Agora que eu entendi. Falando. E ele disse que sim, saiu da Tropa. Os outros caras de Alain também saíram da Tropa? Ele disse que sim, tiraram geral sem avisar. Entendi nada. Vai voltar pro competitivo? Ele disse que vai voltar a treinar essa semana. Jogar uns campizinhos e ir pegando o ritmo do jogo. Na próxima pergunta, né? Tu podia ter feito sua carreira no FF. Faltou, mas foco. Então ele respondeu, faltou eu ser barba-ovo dos outros pra tá sempre no topo igual o povo. Aí fez de falsidade. Finge ser amigo de todo mundo, mas na verdade, não é amigo de ninguém. Disse o Vitinho. Ah, o Vitinho tá puta, hein? O Vitinho tá puta, hein, Tropa? Tinha, né? Mas eu tinha contrato com a Tropa. Me tiraram do nada. Acabou que eu fiquei sem nenhum, nem outro. Mano, eu quero saber, mano. O contrato vale só pro jogador? O jogador não pode sair. Mas o dono da org pode tirar a Tropa? Será? Eu não sei, Viano. Ó, isso aqui foi o que eu falei, mano. Da outra vez o VN, o próprio Vitinho me falou que... Eu perguntei aí, mano, vocês vão ficar? Acho que o VN me falou, vocês vão ficar? Ele falou, vamos. Ele falou, não, o Delo deu mais uma chance. Aí tirou, não sei o que aconteceu. Só se aconteceu alguma coisa nesse intervalo aí. Eu pensei que eles iam ficar, né? Eu pensei que eles iam ficar. O Delo respondeu no Twitter e ele disse, Sim, sem avisar. Três, quatro meses sem treinar. Sem demonstrar um avanço na line. E eu ainda apagando o salário. Gosto da Série C, mas nem tanto assim. Calma aí, pô. Eu dei todos os avisos possíveis. Escutou quem queria. É isso. Esse é o preço que se paga quando você quer ajudar. O jogador da Tropa... Vou nem falar nada, né, Tropa, sobre essas paradas. Porque eu não sei, né, mano, o que acontece nos bastidores, né? O Dan PD disse o seguinte, Vitinho sempre tem que falar merda. Caralho, Dan só vem. Dan só vem pra chamar o Zô de boca suja, mano. Dan tá nem aí também, não. O VNZ disse o seguinte, Hype é tudo para algumas pessoas, na moral. Vou nem abrir minha boca porque não sou esse tipo de pessoa. Mas se contasse tudo... Então o Delo até tweetou, Vocês são F. E o mais insano é que estão jogando uma verdade na minha cara Que não tem como eu pedir desculpas. Eu realmente estava maluco. Peço desculpas se falhei com vocês, pessoal. Vamos reestruturar o time mobile, Como vocês já sabem, Pra gente subir pra A. E aí, Tropinha vazou a voz do Delo Nos stories do Maionese, meu pastor. Olha só o que ele falou Sobre a Line Mobile. Ai, mano, Caica aqui. É verdade, é verdade, é verdade. Não. Correu. Mano, não tem... Não tem... Desceu pra série C, né? Desceu pra série C. Não tem conversa. Não tem conversa, não tem conversa. Porra é essa, viado? Mas que desgraça é isso, viado? Vazou... Deixou e posta, e posta, tropa. Ah, foi de propósito. Não tem como... Não tem como isso aqui não ser de propósito, não, mano. Como é que o... O miserável do Maionese vai fazer um stories? Tá ligado? Vai vazar a voz do Delo no fundo falando isso E ele vai postar assim mesmo. Ah, não. Desceu pra série C. Não tem porra. Eu te mandei a vaga. Em outros stories do Vicinho... Não era pro Merang, não, seus doidos. Bom, a vaga da tropa na série B, quem arrumou foi eu e a Line que tava. Jogamos a série B sem coach, porque a tropa disse que não tinha como investir nos mobiles no momento. Tá, deu o que deu. Todos da Line com suporte. Coach, analistas e tudo mais. A gente jogava os treinos que a gente arrumava. Tinha que treinar, ver rotação de time e jogar. Eu pedi pra sair da GH e ficar em casa, porque eu não queria gravar vídeo. Na época eu namorava e os vídeos da tropa. Fulano pegou a fulana e engravidou. Fulano pegou a fulana e engravidou o boto rosa. Fulano pegou a fulana e engravidou o boto rosa. Enfim, não vem ao caso. Não tenho nada contra o Dello. Acho ele maneiro pra caramba. Mas acho forçado demais as coisas que ele faz pra chamar a atenção, igual tá fazendo lá no Twitter. Porque respondeu algumas caixas de perguntas e não falei de ninguém nem nada. Porém, vai falar merda pra ouvir de volta. Devo nada pra ninguém. É isso. E repara bem, tropinha, na interferência da cal que vai dar como se os dois estivessem no mesmo local, meu parceiro. Presta muito bem atenção, tropinha. E vê se não sou eu que estou louco, tá bom? Escuta aí. Você é um louco, cara. O Discord que eles estão jogando. O Elzinho, o Elton, o Elton. Acho que ele tá... Acho que ele tá no Discord rápido. Só Deus sabe. Tanto de Discord que eu tenho aqui. Nossa, que bisgatão. De onde, velho? Oi? Opa. Caramba, até lá. A cala lá embaixo não entra. Literalmente, não entra. Literalmente, é, né? Eu sou da Mac. Pô, Tinelli, eu achei que você... Eu joguei com o tronco. Acabei de jogar com você evoluído dez vezes, viado. Tipo, depois da morte ainda, viado. O cara voltou muito melhor. Não tô entendendo. Pati, eu peço em nomes, nomes. Não trabalho com nomes. Não posso. Não. Boa sorte pra vocês aí. Conheço. Ai, ai. Muito bom. Essa lenda, essa medida, cara. Será, tropa? Matos parece criança. Ele é criança, gente. Ele tem 14 anos, gente. Você acha que ele tem quantos anos, Matos? Jogou contra? Sim. Nossa senhora. Só na testa. Ele tem 14 e 15. 16 ele não tem, não. É 14 ou é 15? Eu acho que é 14. Porque quando ele foi... Até a época ele foi no Serol. Eu quis ter o quê? Tem uns... Isso foi no final do ano. Tem seis meses. Ele tinha 14. Só se ele fez agora, né? Né? Durante esse tempo aí. Mas ele tinha 14 anos. Tá usando bombas. E aí, mano. Eu chamo ele pro meu time. Pode pôr. Não, não. Vai lá. Tem que ir lá. Oi? Como é que você vai entrar lá? Caraca, tua voz tá muito estranha. É, né? Tá indo me aprofundar em mim. Não, tá saindo duas vezes, pô. Tá, mesmo? Ixi. E aí? É lá, né? Ué, Zé? Ué, ué. Por que será? Ué. Tá zoando? Os caras só foi quebrante o nó. É isso. Será, trava? Será? Caraca. É perigoso mesmo, mano. É perigoso. Bac, o Cincy pra um time só. O Bac falou uma vez que ele jogaria com o Cincy. Não jogaria com o Dantes, né? Mas com o Cincy ele falou que jogaria. Eu não vi que o Cincy tinha saído da Pain, não, mano. Se ele saiu, então não tem pra onde correr, trava. Vai ser anunciado logo, logo, então, hein? E é mais ou menos topinha esse time aqui que está jogando junto com o Bac. Já fazem umas duas noites seguidas. Mano, olha só. Presta atenção, mano. Vamos... Vamos recapitular aqui, mano. Next Strale. Dois jogadores muito bons, tá ligado? O TABD todo joga bem. É... O Bac, olha só o que pode ter acontecido. O Bac pode ter entrado... Pode ser que ele entrou em um time, né? E o cara falou, monta o time que você quer. Nós vamos comprar o jogador. Os caras foram comprando, tá ligado? Porque é assim que faz. Na Laude foi praticamente assim. Quem chamou os caras foi ele, tá ligado? Ele que, né? Ele que... Eu acho que ele deu as ideias. Aí, assim... Pode ser por fluxo, né? Ainda, né? Eu imagino. Pode ser por TARG. Eu imagino que seja por fluxo. E esse time aqui tá bom. Esse time aqui... Eu acho que três noites. Na live do Elton, meu parceiro. Esse time aqui tá bom, mano. Análise, hein? Conforme a gente já falou e vem falando. O Cincy não está treinando por motivos que ninguém sabe, né? O mesmo que não quer treinar. Por que será? Outra coisa, a gente acabou de falar aqui. A BD vai se desfazer. 100% de certeza, praticamente, depois que a dona não respondeu aqui. O podcast do Samuco, meu parceiro. Ih, rapaz. É isso, Tropinho. Agora aí, responda pra mim o que é que você acha sobre isso tudo. Um possível novo time que o próprio já está montando? Análise da análise, hein? Deixa aí nos comentários. Rapaz... Você vai ver.